E aí, moleque do YouTube, como é que cê está? Tranquilo? Aqui é o Rock trazendo pra vocês um joguinho de terror zica, cara. Ele chama Lurking. É um jogo que, pra você poder se guiar no jogo, é como se você fosse um cego. Cê tem que falar, o som bate nas coisas e volta pra você. É como se você fosse um morcego. Então, vamos começar aqui, nada mais nada menos, calibrando nosso áudio, rapaz. O que a gente vem aqui em Calibrations. Vamos lá. Passos. Prepare pra segurar sua respiração. Segure sua respiração. Espere. Respire normalmente e espere. Fale algumas palavras e espere. E grite. Tá, beleza. Pelo jeito, o susto é que não vai faltar. Ah, tá. Tá, beleza. E aí, tranquilo? Como é que cê tá, meu irmão? Tá, tá, meu irmão. Ah! Ah! Não é bem assim que eu grito, mas tudo bem. Mas tudo bem. Eu vou contar a história pra... Enquanto começa o jogo, eu vou contar a história da... Da Iraneuza pra vocês. A Iraneuza era uma boneca inflável. E todo dia ela via vários homens comprando outras bonecas infláveis. Então ela sempre pensou em se casar com um homem. Casar, tá? Não pensei errado. Só que um dia ela foi... Ela... Então um dia alguém comprou ela. Eu duvido vocês adivinharem o que aconteceu com ela. Eu vou dar um tempo. Cinco segundos. Já foi mais de cinco segundos, mas beleza. O que aconteceu? O que aconteceu? Ela foi violentada e estuprada. Pronto. A moral da história. Nunca seja uma boneca inflável. Por mais que você queira, não é uma boa ideia. Então vamos aqui, rapaz. Já abrimos, velho. Nossa, mano. Vocês estão vendo, né, velho? Que o negócio já começa... Tá meio que trancado. Meio que trancado. Ô, koala. Ah, bom. O que tá acontecendo, velho? Que a... Ah! Ah, tá. Porta fechou aqui, ó. O que é pra criar sons? Beleza. Se eu não quiser criar sons... E aí? Vai fazer o que, meu irmão? O que você vai ter... O que você tem contra pessoas que não querem criar seus próprios sons? Tá, beleza. A gente pegou uma caixa. Não é joga. A gente pega outra caixa aqui e joga. E joga de novo. Tá. Tranquilo, vamos lá. Ele já levantou, né? Beleza. Vou pegar essa daqui. Audiologues, vamos ver. Eu não quero saber, velho. Eu não vou ficar traduzindo nada, não, velho. Talvez se eu não tiver com muita preguiça, na moral. Eu vou colocar a legenda e tradução pra vocês aqui embaixo. Se eu tiver com muita preguiça, eu não vou colocar. Simples assim. Todo mundo que me encontre... What the fuck? Que que é aquilo, velho? Coala. Hum. Eu não quero mais jogar. Por quê? Tem um bicho na minha janela. Tem um macaco aqui, velho. Ah não, é um médico. Parece um macaco, velho. Na moral. Parece um macaco, mano. Não é isso. Macaco desapareceu. Aí, eu falei. Desapareceu. Uou, que susto. Vai ser que ele tinha se aproximado. Não se aproxima, tio. Não ouço se aproximar. Vou escutar o próximo audiologues. Alô? Aí. Beleza. O som não tá funcionando, né? Criar sons aqui não... Véi, só tá... Não tá muito bom, tio. Cadê o audiologues, velho, tio? Você fez... Você fez... Você fez cair tudo. Você não é responsável? Não, não, né? What the fuck? Que? Eu tô quebrando aqui, velho. Que isso? Que violento, eu. Tio. O senhor tá bem, cara? Na moral mesmo. Na moral mesmo. Não, sério. Falei. Só coisa eu ajudo o senhor. Que é esmola, velho. Esmola eu não dou. Na moral, velho. Vai pra trás. Você não sabe ir pra trás. Não, santa. Parece o... Parece o Vini, velho. Na moral, parece o Vini. É uma anta, igual ele. Ah, tem que ir pra trás. Qual ela? Qual ela? Hum. Não fica calado, velho. Tô meio tensa aqui, você fica quieto. Sim. Tô com medo, eu vou te macaco na minha janela. É um macaco mesmo? É. Não, parece, pelo menos. Vem que eu vou dar uma surra nesse macaco, velho. Cadê o macaco, mano? Macaco. Macaco? Macaco? Ele foi embora, beleza. Ficou com medo. Que que eu falo que vai dar uma surra nele que você vai dar uma surra nele que você vai dar uma porrada e depois você nunca vai me esquecer. Velho, eu tô com medo agora de macaco, mano. Na moral. Não olha pra trás, velho. Por enquanto tá tranquilo. Por enquanto tá tranquilo com ela. Abrimos. Nós abriu, eles abriram. E os outros abriram. Aqui, velho. Da Philips. Da Philips. Vambora. Esse computador vai me proteger. Cadê o computador? Tá aqui. Na moral, velho. Não, computador. Não fica aí, velho. Vem. Esse é meu computador. Tô jogando Minecraft, mano. Na moral, abre aí, velho. Ah, tá. Eu preciso soltar o computador. Abre porta. Abre... What the fuck is that? Eu não sei, mas eu só sei que eu não tô gostando. Porque tem vermelho. Vermelho lembra sangue. Otário. Ai, velho. Vai pegar meu computador da Philips Valita, mano. Otário. Não, meu computador da Philips, velho. Não, vem aqui, velho. Não, salve meu computador, mano. Computador da Philips, velho. Comprei na promoção. Veio o negócio do Cushing Hair lá junto, mano. Veio o sorvete do Donizete junto, tá ligado? É raspadinho. Serve também. Ai, velho. Morri. Tá, galera. Eu morri. Muito obrigado a todos que assistiram. Isso vai ser o primeiro vídeo da nossa série de Lurking. Então foi isso. Fui. Até o próximo vídeo. Jô. Jô. Legenda Adriana Zanotto